Pessoal, vamos falar do caso do Kyle Rittenhouse. Eu quero fazer aqui uma recapitulação bem rápida do que aconteceu, qual foi o caso que ele está sendo julgado, para depois falar sobre como está o julgamento neste momento e depois a importância desse caso para todos nós, não só para o Kyle. O Kyle é esse garoto aqui, ele tinha 17 anos na época, tem 18 hoje. Essa notícia foi sugerida por Direitos Humanos dos Armamentistas, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma descrição do que aconteceu, detalhada de tudo o que aconteceu no caso dele, mas essa descrição eu vou fazer lá nos canais alternativos. Por quê? Porque aqui no YouTube é muito arriscado botar esse tipo de coisa, o YouTube está meio que do lado da mídia progressista, achando que o Kyle Rittenhouse fez um absurdo e coisa e tal, eu não vou explanar aqui o que aconteceu, mas eu vou botar o link na descrição do vídeo completo que vai estar nas plataformas alternativas com toda a história do que aconteceu lá com o Kyle e com os manifestantes que acabaram morrendo neste protesto. Aqui eu vou passar direto para o julgamento dele. Desde a primeira vez que aconteceu esse fato, eu avisei que isso era legítima defesa, me parecia muito claramente legítima defesa, mas é aquele negócio, julgamento é julgamento. Deixa eu passar para vocês aqui quais são, o que ele está sendo acusado. No final ele está sendo acusado de vários crimes, de sete crimes. O primeiro, o homicídio imprudente, primeiro grau, com uso de arma de fogo contra o Joseph Rosenbaum. O uso de arma de fogo de forma imprudente, o Richard Baguinis, ou seja, por quê? Porque ele estava próximo do Rosenbaum, então o Kyle estava usando de forma imprudente a arma com ele, poderia ter acertado ele, isso é crime lá nos Estados Unidos, aliás, é crime aqui no Brasil também. Uso de arma de fogo de forma imprudente, homem desconhecido. Lembra aquela hora que o cara chegou, levantou o braço, mas o Kyle estava apontando a arma para ele, então isso aqui também é uma forma imprudente de uso de arma de fogo. Homicídio intencional, primeiro grau, uso de arma de fogo, o Anthony Huber, que foi aquele segundo cara que veio com skate, bateu nele, ele atirou e matou o cara ali na hora. Esse Anthony Huber, ele tem passagem pela polícia também, todos têm passagem pela polícia, é impressionante. passagem pela polícia por violência doméstica, batia na mulher ou na namorada e coisa e tal, também tinha saído recentemente da cadeia. É o que eu fico pensando, aonde que a esquerda arruma esse pessoal para ir protestar? É impressionante, realmente. Enfim, depois tentativa de homicídio intencional de primeiro grau com o uso de arma de fogo. O terceiro cara que chegou para ele, levantou o braço, ele abaixou o fuzil, depois ele apontou a arma para ele, tentou atirar nele, aí ele atirou no cara, atirou no braço dele, o cara não morreu, é o Gage Grosskreutz, mas teve ferimento, e o Caio está sendo acusado de tentativa de homicídio. Então, esses aqui, na verdade, são os cinco crimes principais. Se ele for condenado por todos eles, ele vai ser condenado à prisão perpétua, sem condicional. Havia mais dois crimes que a posse de arma perigosa por pessoa menor de 18 anos, mas o juiz retirou porque não havia, de fato, lei contra isso. Havia uma lei proibindo menores de 18 anos usar armas de cano curto. O que o Caio estava usando não era uma arma de cano curto, era um fuzil. Então, a acusação lá, a promotoria tentou falar que não é pior ainda, não sei o que lá, mas a verdade é que não havia lei contra isso. A lei era específica para armas de cano curto. Então, meio que, né, não tem... Se não tem lei, não tem crime, né? Então, tirou isso daqui. E havia uma outra acusação contra ele de violação do toque de recolher, porque diziam que estava em toque de recolher em Kenosha e ninguém poderia estar na rua ali naquele momento. Mas estava um monte de gente na rua e, mesmo assim, parece que isso foi uma coisa que foi falado pela prefeitura, mas o prefeito não teve nenhum ato oficial declarando o corfio, ou seja, o toque de recolher. Então, ou seja, na prática também não tinha uma lei, não tinha... Desobedecer apenas uma coisa que foi falada pela prefeitura não é crime, né? Ou seja, se tivesse um ato do prefeito lá, tivesse uma lei realmente declarando o toque de recolher, mas não havia. Então, essas duas contas aqui foram retiradas. Havia também uma outra acusação sobre ele ter atravessado o estado com a arma, mas também se verificou que não havia isso, porque a arma foi comprada pelo amigo dele em Kenosha, entregue pra ele no dia. Então, não havia... Não atravessou a fronteira. Então, mas de qualquer forma, os principais crimes são esses aqui, né? Se você pegar a mídia tradicional, eles estão caracterizando isso como nossa senhora, ele tá... É um absurdo. O cara saiu da casa dele, foi atirar num lugar, matar manifestantes contra o racismo. A Globo falou isso. Não, que ele foi um atirador que saiu atirando em manifestantes contra o racismo. Vocês viram os vídeos. Não foi isso. Ele foi atacado e daí ele revidou, ele se defendeu. Claramente foi legítima defesa ali. Não tem nenhuma lógica essa acusação da promotoria, né? E, inclusive, como eu falei, se ele estivesse lá pra atirar a esmo, sair atirando em pessoas que estão protestando, houve várias situações em que ele tinha pessoa na mira, ele poderia ter atirado. Ele não atirou. Ele só atirou para se defender. Chegou o absurdo de uma revista brasileira falar que ele tinha atirado em duas pessoas negras. Não. Não teve nenhum negro envolvido nessa história. Tanto o Kyle Ritterhouse quanto as pessoas que ele matou eram todos brancos. Então, no final das contas, aliás, dizem que o Kyle Ritterhouse é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de Mixed Race. Ele tem pais, tem um dos pais dele, parece que é latino. Mas isso não quer dizer nada, né? No final das contas, é branco. Todo mundo ali é branco. Não tem nenhuma diferença nisso daí, né? Enfim, então começou o julgamento dele. Eu falei pra vocês de cara que eu acho que isso daí é legítima defesa. Claramente ele fez esse legítimo de defesa, mas julgamento é julgamento. Evidentemente, a promotoria tentou colocar esse tipo de coisa e tal. Só que ficou muito claro ao longo do julgamento para os jurados que não houve nenhuma ação do Kyle que não seja em legítima defesa. Inclusive, a última testemunha, aquele terceiro cara que acertou o braço dele, ele falou lá, depoimento é, não, ele só atirou quando eu apontei a arma pra ele. Ele não atirou antes disso. Só depois que tinha apontado a arma pra ele. Aí, o que aconteceu? A promotoria mudou o caso. Eles trouxeram uma filmagem de drone que aparentemente mostrava Kyle Ritterhouse apontando a arma antes de tudo isso aí acontecer. Aconteceu em algum lugar ele apontando a arma para alguém. E aí, eles mudaram, dizendo que o Kyle Ritterhouse ele já estava numa atitude de intimidação com os manifestantes. E daí, se você começou a briga, você não pode usar a legítima defesa pra se defender disso daí, né? Então, assim, o caso tá muito forte para o Kyle Ritterhouse. Inclusive, essa imagem que eles usaram dessa suposta vez que o Kyle apresentou a arma ou apontou a arma antes é uma imagem de longe. Eles usaram um software que não pode usar para fazer o enhancement, a melhoria da imagem. o próprio manual do software fala que não pode ser usado como evidência porque ele usa inteligência artificial. Então, ele pode incluir coisas na imagem conforme for. Então, evidentemente, não pode ser usado como evidência. E, no final das contas, o que que tá acontecendo? Ah, o julgamento foi muito bom para a defesa. Não é garantia de nada, tá? O júri pode ser ótima defesa e o júri ainda condenar o cara. Agora, o que pode acontecer também é o seguinte, o que aconteceu lá, na verdade, foi o seguinte, houveram várias atuações do promotor que indicavam a possibilidade dele querer uma anulação de julgamento de propósito, tá? E isso é justamente o que tá correndo nesse momento. Nesse momento, tá o júri deliberando lá pra ver se considera ele culpado ou inocente. Ao mesmo tempo, a defesa entrou com essa moção para anulação do julgamento prejudicado, ou seja, com a causa prejudicada. Isso quer dizer o quê? Anulação de julgamento quer dizer que aquele julgamento deu errado, faz outro. Faz tudo de novo porque tem algum problema, algum processo deu errado. Mas a anulação do julgamento prejudicado, com a causa prejudicada, quer dizer que isso daí acaba. O Estado não pode mais processar o Caio por esse caso, ele é liberado, ele é inocente, se torna inocente, inocentado de todas as causas e acabou. Por que que eles estão dizendo isso? Aí ele tá explicando aqui, aqui no dia 18 de agosto, durante o julgamento, agora o Estado, o promotor, a promotoria, mudou a ideia de que havia, que o Caio teria tirado de forma irresponsável primeiro e que não havia leitismo de defesa e coisa e tal, e mudou para a tese deles para que o Caio tava agindo agressivamente antes da coisa, que teria uma discussão com o Caio num veículo e não sei o que lá. E aí mostra aqui que ele incluíram um vídeo de drone, o vídeo de drone eles vão falar mais atrás, mas depois ele disse aqui, no dia 8 de novembro, o Caio escolheu exercitar o seu direito de testemunhar em defesa, ou seja, ele fazer o depoimento dele na defesa dele próprio. Então ele sentou lá no banco e tanto o promotor quanto a defesa puderam fazer perguntas e daí a promotoria perguntou pra ele um negócio, falou pra ele assim, ah, que... por que você só tá falando disso agora? Por que você não falou antes disso? Lembra, o direito de quem tá sendo acusado de ficar em silêncio é um direito fundamental, tanto no direito de lá quanto no direito daqui. Então o fato dele ter falado isso, exposto para o júri, que, ah não, ele é meio culpado porque ele não falou nada até agora, é uma acusação contra ele, né? Então isso não pode ser usado, isso é um exemplo de livro-texto de anulação de julgamento. Então, ou seja, o juiz primeiro reclamou com ele, parou, aí, tudo bem, continuou, aí ele fez isso de novo, o promotor. Aí o juiz mandou o júri sair da sala e deu um esporro no promotor, porque ele tava, parece que, fazendo um negócio que era proposital pra ter uma anulação de julgamento. E veja, isso não é impossível, é exatamente isso que fala aqui, né? Aí depois tem também aqui o negócio da história do vídeo que ele mandou para a promotoria, né? A promotoria tinha um vídeo de drone, que é justamente essa mudança no foco deles, né? Eles mandaram pra defesa um vídeo que era 480 por 212, enquanto eles tinham um vídeo 1920 por 844, um vídeo muito mais elaborado, que mostrava com muito mais clareza o que aconteceu. E veja, o problema não é só esse, não, o problema é o seguinte, toda prova que você vai usar num tribunal, a promotoria vai usar num tribunal, ela tem que apresentar pra defesa também, é o princípio da ampla defesa, a defesa tem que ter acesso a prova, qualquer prova que vai ser usada contra ela, pra ela poder elaborar a sua defesa de forma calma antes do julgamento, não pode inventar coisa na hora, colocar alguma coisa ali na hora, isso não existe. De vez em quando aparece uns filmes aí fazendo isso, mas na prática não existe. Então, fizeram esse negócio e isso foi outra coisa que também é um exemplo texto de anulação de julgamento. A promotoria mandou uma prova que é diferente do que ela apresentou no tribunal. Então, aí entra o seguinte, anulação de julgamento em tese, só anula aquele julgamento e faz de novo. Parece que é o que a promotoria quer, a promotoria quer isso, quer anular porque acha que tá mal, acha que tem uma tendência grande do júri a absolver o Kyle, então eles querem anular tudo e começar tudo de novo numa outra data. E justamente por isso tem o caso State vs. Copenning, que é um caso famoso lá nos Estados Unidos, que diz justamente isso, olha só, se a ação da promotoria foi feita com o propósito de causar uma anulação de julgamento pra poder tentar uma outra, eles chamam aqui chutar o gato de novo, ou seja, tentar outra vez fazer o julgamento, tentar da próxima vez quem sabe ter mais sorte e condenar o cara, então isso daqui é uma, é uma, isso fere, o legítimo, isso prejudica o direito da defesa de um, de uma defesa justa, então isso acaba justamente anulando completamente o caso, ou seja, acaba levando a anulação completa e final, acabou, Kyle tá livre, vai embora, é isso que a defesa tá querendo neste momento, né, o que tá acontecendo lá, os jurados ainda estão deliberando, a gente não sabe o resultado dos jurados, o juiz já tá com essa petição aqui, não deu resposta ainda, vamos aguardar o que vai acontecer, voltando alguma imagem disso daí, alguma coisa, a gente vai fazer uma live e falar sobre isso, e por que a gente vai falar sobre isso, por que é importante esse caso, porque o que está em defesa aqui em última análise não é o Kyle Ritterhaus, é o direito de legítima defesa, repara, tudo que ele fez aqui foi absurdamente em legítima defesa, claramente em legítima defesa, não teve uma ação que ele fez que não tenha sido pra se defender de alguém, se isso daqui não for considerado inocente, meu amigo, não tem jeito, acabou a legítima defesa pra todo mundo, é uma preocupação que existe lá pros Estados Unidos, pra nós aqui, pra todo mundo, porque volta e meia os tribunais daqui também copiam decisões lá de fora, isso não é incomum, isso cria um precedente internacional, então é muito importante ver o que vai acontecer, é lógico, ninguém fica feliz com ter acontecido um monte de morte no protesto, aliás, nesses protestos todos do George Floyd e do Jacob Blake morreram, no total, 22 pessoas, olha só, 22 pessoas morreram nesses protestos, de coisas aleatórias, de acidentes, de armas, de não sei o que lá, de confronto com a polícia, olha que coisa, eu continuo dizendo, acho um absurdo a brutalidade policial que mataram o George Floyd, mataram, atiraram no Jacob Blake, mas olha só, esse tipo de protesto, nesse tamanho, com essa raiva, com esse negócio de tacar fogo da propriedade dos outros, isso aí não justifica, é um absurdo, 22 pessoas perderam a vida nesses protestos, o caso do Caio, dá pra ver claramente que ele não foi lá intencionalmente atirando nas pessoas, como quer fazer cria imprensa aqui no Brasil, não, ele foi lá pra defender a propriedade privada e no final das contas ele foi atacado, aí muita gente tá falando assim, ah, mas então a vida vale menos que a propriedade privada, ele tava defendendo a propriedade, não, a vida dele ele tava defendendo, na hora, ele foi lá para o protesto pra defender a propriedade privada, é verdade, mas no momento que ele foi atacado diretamente, meu amigo, ele tá vivo hoje porque ele se defendeu, se ele não tivesse se defendido, não estaria, olha como é que tava vindo a turba de gente correndo em cima dele querendo atacar ele, você tem dúvida que ele estaria morto se ele não tivesse uma arma ali na hora? Então, é legítima defesa, a grande preocupação é essa, será que ele vai ser inocentado ou será que vão acabar com o direito de legítima defesa? Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.